Salve rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês uma mágica que me enganou duas vezes e que eu achei tão fácil e tão sensacional que óbvio eu vou ensinar pra vocês também. Basicamente você vai pegar um baralho, lembrando que baralhos Rider Back de várias cores disponíveis na loja de mágica, mas essa mágica você pode fazer com qualquer baralho. É que os que a gente vende lá na loja são assim ó, um deslize impecável. Quando você pega na mão você sente a diferença, mas dá pra você fazer com qualquer um. E aqui a gente vai procurar duas cartas que formem um Black Jack, por exemplo um Valete e um As. Se você não sabe jogar Black Jack, não importa, só memorize que a gente tá aqui com um Valete vermelho e com um As vermelho, tá? Eu vou abrir o baralho aqui na mesa e essa mágica é toda sobre controle de cartas. Se eu pegar o Valete e colocar ele aqui ó, aqui ele tá na décima quarta posição e aqui trigésima sexta, tá? Se eu juntar as cartas assim e perder eles lá no meio, eu posso embaralhar o baralho uma vez, que eu sei que agora, deixa eu terminar, agora eles mudaram, deve estar na décima segunda posição e na vigésima nona, tá? Mas aí eu embaralho de novo e eu perco essas cartas mais uma vez lá no meio, só que na verdade eu sei que elas estão exatamente agora na quinta posição e na quadragésima terceira. Eu posso também embaralhar daquela maneira que todo mundo acha muito legal e agora eles mudaram pra décima posição e vigésima segunda. E mais uma vez, uma última vez aqui ó, igual eles fazem no cassino e embaralhando assim, eu sei que agora eles estão, deixa eu ver, as duas, opa, aqui, eu peguei três, no topo do baralho. Nossa, Felipe, é muito difícil essa mágica, você tem que decorar cada vez em que posição que a carta tá, embaralhar direitinho, não, tava mentindo o tempo todo pra vocês. Pra fazer essa mágica, você vai precisar separar um As de Ouros e um Valete de Copas, ou então um As de Copas e um Valete de Ouros, tá? Que eu não sei se você percebeu, mas as cartas que eu coloquei no meio do baralho não eram as mesmas que eu tirei do topo. Só que a gente confunde muito, quando eu pego duas cartas vermelhas de naipes diferentes, ou pretas também pode ser, a gente acaba não memorizando qual era de copas e qual era de ouros. Feito isso, você separou o As de Ouros e o Valete de Copas, coloca eles no topo e você tá pronto pra começar. Quando você pegar o baralho, você procura lá no meio o outro As vermelho e o outro Valete de Vermelho que não sejam os do topo. Então eu vou procurar aqui um As vermelho e um Valete de Vermelho e vai ser automaticamente o As de Copas e o Valete de Ouros. Porque, ó, Valete de Ouros e o As de Copas. Coloquei eles na mesa, abro o baralho dessa forma aqui, por isso que o baralho da Bicycle ou Bi ou Talihu, os que a gente vende na loja são os melhores porque eles têm esse deslize, se você faz isso com um baralho velho e tal, as cartas vão grudar, mas também não tem muito problema, tá? E aí você finge que sabe a posição que você tá colocando. Eu vou colocar primeiro aqui, eu falo, ó, vou colocá-la aqui na décima segunda posição e eu tenho que lembrar isso até o final. E na trigésima sétima, eu tô inventando aqui, tá? E aí eu fecho o baralho e coloco as duas, vocês podem ver, ó, lá, pode até mostrar pra pessoal, ó, bem lá no meio do baralho, tá? E agora o nosso controle de carta vai ser muito simples. A primeira coisa que você vai fazer é, lembrando que aquelas cartas que a gente colocou no meio, pouco importa, o que importa são as duas que a gente colocou no topo. Eu vou embaralhar, começar a embaralhar aqui, ó, passando uma carta, duas cartas e depois eu passo quantas eu quiser. É, eu acabei de jogar as nossas duas cartas do topo lá pra boca do baralho. Quando eu faço isso, eu falo, agora elas mudaram pra posição 10 e 22, tô inventando, tá? E aí eu pego e faço mais uma vez esse mesmo embaralhamento, só que agora, ó, pego bastante carta, pego bastante, pego bastante. E a hora que for chegando lá no final, que é onde tá as nossas duas cartas, eu vou pegando uma por uma. O que vai acontecer agora é que elas vão voltar as duas pro topo do baralho. Como vocês podem ver aqui. Só que a pessoa, obviamente, não sabe disso. Bom, agora eu tenho mais dois embaralhamentos. O embaralhamento americano, só que sem mexer nas cartas do topo, tá? Se você não sabe fazer o embaralhamento americano, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só ensinando como fazer ele, tá? Eu faço ele, só que eu deixo as cartas, as últimas cartas do topo, eu não mexo nelas. Então, as duas cartas do topo continuam a mesma. E aí eu invento mais uma vez, que agora eles estão na posição 37 e 8. E por último eu faço o embaralhamento de cassino, que é basicamente o americano, só que na mesa e de ladinho assim, ó. Deixando mais uma vez as duas cartas do topo por último, assim elas não mudam de lugar. E aí eu falo, bom, e agora se as cartas estão... Ah, pego as duas de cima e mostro que as duas cartas foram controladas magicamente pro topo do baralho. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, se inscreve no canal e se torna membro que tem uma aula exclusiva e avançada toda semana por R$25,00 por mês. Sai mais ou menos R$6,00 cada aula e são aulas de assuntos mega avançados que eu não posso abordar abertamente aqui no YouTube. Então esses vídeos vão apenas pros membros do canal. Lembrando que esses vídeos gratuitos aqui só são possíveis graças aos membros do canal, então muito obrigado. É isso, vejo vocês na semana que vem. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri